Antes de começar o vídeo, preciso falar que temos alguns presentes e um convite de parceria, logo abaixo na descrição. Veja a descrição para a comissão de 40% para afiliados, e também os presentes gratuitos. E agora vamos para o vídeo. Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e da Outras Providências. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e ou sancionou a seguinte lei. TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Artigo 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60, 60, anos. Artigo 2º O Idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com a absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Artigo 3º A garantia de prioridade compreende, redação dada pela Lei nº 13.466, de 2017, e atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Artigo 4º Segunda preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Artigo 5º Terceira destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. Artigo 5º Quarta viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. V. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Sexta capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. Sétima estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Oitava garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 9ª Prioridade no recebimento da restituição do imposto de venda Incluído pela Lei nº 11.765, de 2008 Segundo dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Incluído pela Lei nº 13.466, de 2017 Artigo 4º Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 1º É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 2º As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 5º A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Artigo 6º Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Artigo 7º Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta lei. Artigo 8º O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Artigo 9º É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. CAPÍTULO II Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade Artigo 10º É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Primeiro o direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. E faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Segunda opinião e expressão Terceira crença e culto religioso Quarta prática de esportes e de diversões V participação na vida familiar e comunitária Sexta participação na vida política, na forma da lei Sétima faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação Segundo o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais Terceiro é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor Capítulo 3 Dos alimentos Artigo 11 Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil Artigo 12 A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores Artigo 13 As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil Redação dada pela lei nº 11.737, de 2008 Artigo 14 Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social Capítulo 4 Do direito à saúde Artigo 15 É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, Incluindo a saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos Primeiro a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de E cadastramento da população idoso, segundo atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios Terceira unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social Quarta atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público, nos meios urbano e rural V. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde Segundo incumbe ao poder público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação Terceiro é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade Quarto os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei Quinto é vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento, incluído pela Lei nº 12.896, de 2013 I. Quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência, ou, incluído pela Lei nº 12.896, de 2013 II. Quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído Incluído pela Lei nº 12.896, de 2013 Sexto é assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela Perícia Médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, Contratado ou Conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde, SUS, para a expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária Incluído pela Lei nº 12.896, de 2013 III. Sétimo em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência Incluído pela Lei nº 13.466, de 2017 Artigo 16 Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito à acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico Parágrafo único Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito Artigo 17 Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável Parágrafo único Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita E pelo curador, quando o idoso for interditado Segunda pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil Terceira pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar Quarta pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público Artigo 18 As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda Artigo 19 Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária Bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos Redação dada pela Lei nº 12.461, de 2011 E autoridade policial Segunda Ministério Público Terceira Conselho Municipal do Idoso Quarta Conselho Estadual do Idoso V. Conselho Nacional do Idoso Primeiro para os efeitos desta lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico Incluído pela Lei nº 12.461, de 2011 Segundo aplicasse, no que couber, a notificação compulsória prevista no caput deste artigo, o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975 Incluído pela Lei nº 12.461, de 2011 CAPÍTULO V DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Art. 20 O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade Art. 21 O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados Primeiro os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna Segundo os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade culturais Art. 22 Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria Art. 23 A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50%, 50%, nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais Art. 24 Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo de envelhecimento Art. 25 As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou à distância, constituídos por atividades formais e não formais Redação dada pela Lei nº 13.535, de 2017 Parágrafo único O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual Incluído pela Lei nº 13.535, de 2017 E agora preciso falar que temos alguns presentes e um convite de parceria, logo abaixo na descrição Veja a descrição para a comissão de 40% para afiliados, e também os presentes gratuitos Inscreva-se no canal, compartilhe, e clique no sininho E vamos começar a nossa parceria e aproveite os presentes Apoio-lógrafo único Ex recese Apoio-lógrafo único E tem que pegar Segura